Eu tive poesia Quando meus olhos novamente te encontraram Quando você se refletia no claro Quando quente eu te sentia Eu tive poesia Quando minha mente não parou Quando você me acompanhou Quando o mundo girou Eu tive poesia Quando meu lar encostou no teu Quando o senso de sobriedade mental se perdeu Quando o seu suspiro estremeceu Eu tive poesia Eu tive poesia Eu tive poesia Eu tive poesia Quando enfrentei a maior hipocrisia Causei a maior das energias Quando me entreguei com todo amor Sem me importar com quem ouvia Eu te vejo poesia Eu te vejo poesia Quando o salmão passeia na minha Quando me dá um moletom na noite fria Eu te vejo poesia Quando te encontro a luz do dia Quando quero gritar de alegria Quando o seu toque e o seu gosto Me causam sinestesia Eu te vejo poesia Quando suas palavras me desenvolvem parecia Quando sua boca se abre Pra me chamar de puta, safada E madia E eu te vejo poesia Quando sua respiração em minha fronte Só como a maresia Eu te vejo poesia E sempre irei ver Com causa, motivo, razão e porquê E eu te vejo poesia 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 Obrigado.